Olá, apresentação de agora referente ao Congresso Argentino de Geologia Aplicada em Engenharia e Meio Ambiente será sobre avaliação de riscos em obras de descaracterização de barragens alteadas a montante. Meu nome é Alberto Souza, pós-graduado em Geotecnia pelo Instituto Minere, cujo professor orientador e contribuinte da pesquisa é o Márcio Leão. Então, começando o primeiro capítulo introdutório, a Agência Nacional de Mineração do Brasil, ANM, publicou a Resolução ANM nº 4 de 2019, que proíbe a construção ou alteamento de barragens de mineração pelo método denominado a montante, considerando o histórico recente de rompimentos de barragens de mineração. As fotos abaixo mostram a ruptura da barragem Fundão, em 2015, no município de Mariana, e à direita a ruptura da barragem B1, na mina Córrego do Feijão, em 2019, no município de Prumatim. A ANM também publicou a Resolução nº 13, onde determina a obrigatoriedade de descaracterizar as estruturas construídas a partir desse método. De acordo com o termo de referência, elaborado pela FEAM, SEMAD e especialistas, todos os projetos deverão considerar um fator de segurança maior ou igual a 1.3 para condições não drenadas de pico e 1.1 para condição não drenada residual, para permitir o início seguro das obras de descaracterização. Entretanto, raramente tais fatores de segurança são alcançados nas análises de estabilidade nas condições atuais das barragens, vistos que estes cenários não eram exigidos na norma de projeto nacional. Até que fatores mínimos de segurança sejam atingidos, deve-se ter atenção às medidas adotadas para garantia de segurança dos trabalhadores envolvidos nas obras, bem como as comunidades nas áreas de risco. Os prazos estabelecidos para descaracterização das barragens são desafiadores, e em muitas dessas estruturas estarem em situação de nível de risco elevado e exigirem soluções de engenharia inovadoras que garantam a segurança da estrutura e dos trabalhadores envolvidos nas obras. Faça-se, pois, necessário uma eficaz gestão de riscos pelo empreendedor durante a execução dessas obras de descaracterização. Diante do exposto, propõe-se essa pesquisa referente à simulação da aplicação da metodologia FEMEA em uma obra de descaracterização de uma barragem alteada montante, denominada aqui Barragem A, onde realizou-se um levantamento qualitativo dos principais modos de falha, causas e meios de controle dos riscos inerentes à obra. Para efeito de análise mais representativa, considerou-se o escopo de projeto de descaracterização os tópicos relacionados a seguir. A construção de uma verma de equilíbrio para a melhoria do fator de segurança da barragem, o rebaixamento do nível de água do reservatório para a melhoria do fator de segurança da barragem, a remoção dos rejeitos do reservatório e diques de alteamento da barragem e a manutenção do dique de partida reforçado, construção de drenagem para evitar aporte hídrico pelo dique e revegetação dos taludes naturais remanescentes. Esse escopo foi determinado resultado visando atender os critérios para que a barragem seja considerada como descaracterizada, referente à estabilidade, eliminação de aporte hídrico e também atendimento aos requisitos de descomissionamento e instrumentação, como representar de uma maneira geral os principais projetos que vêm sendo implementados no país. A análise de riscos foi realizada conforme metodologias expostas em Paranhos, Santos e Norma SAI. A escolha do sistema foi realizada considerando a importância dos elementos para as definições subsequentes dos modos de falhas e efeitos definidos como maciço e reservatório, os sistemas de drenagem, as fundações e ombreiras. A tabela mostra um template utilizado da análise FEMEA onde tem-se como colunas primeira a função de cada componente do sistema, aí traz-se o exemplo do sistema de drenagem extravasor, onde sua função é controlar o fluxo de água e evitar o agogamento da estrutura, os modos de falha relacionados a esse componente, seus efeitos finais, a sua categorização quanto à severidade, a causa e sua categorização quanto à probabilidade de ocorrência, os meios de controle, o tipo de controle e a sua categorização quanto a meio de detecção. Por último, a aplicação do número de prioridade de risco, que nada mais é do que o produto da severidade, ocorrência e detecção, classificados para cada modo de falha. Como resultados e discussões dessa pesquisa são apresentados no quadro 1 os principais riscos identificados para essa obra hipotética de descaracterização, e na figura 1 a matriz de riscos da barragem. Essa matriz contribui para a priorização dos riscos, bem como a identificação dos mesmos na tabela FEMEA mostrada à direita. Como principais riscos, destaca-se o processo de liquefação da estrutura devido a vibrações, ao seu rebaixamento rápido, ou mesmo devido à sobrecarga, que são os três primeiros riscos destacados na tabela. Seu efeito final pode ser catastrófico, através da ruptura da barragem, e sua causa pode ser o excesso de poropressão devido a ações dinâmicas na estrutura pelo tráfego dos equipamentos utilizados durante a obra, o rebaixamento rápido do nível de água gerando condição não drenada, a geração de condição não drenada e excesso de poropressão provocadas pela execução de bermas de equilíbrio. E os controles podem ser a realização de testes de vibração e definição de níveis de controle para monitoramento da estrutura, são controles preventivos e também de detecção de falha. Para o caso de rebaixamento rápido, como controle, recomenda-se um estudo hidrogeológico e de tensão-deformação para se estimar a velocidade de rebaixamento, monitoramento de rebaixamento para detecção, e com relação à ruptura devida à sobrecarga, recomenda-se o controle de velocidade e execução definida no modelo numérico associado ao monitoramento dos pesômetros e de deformação, como meios de prevenção e de detecção. Trace agora os componentes de sistema de drenagem, fundação e ombreiras. Primeiramente, como principal risco do sistema de drenagem, tem-se o acúmulo de água no reservatório durante as atividades, cujo efeito pode ser o assoreamento do reservatório, a saturação do rejeito e ou risco de liquefação. A causa é o extravasor inoperante devido à desmontagem da barragem e como controle e o bombeamento de controle do nível do reservatório, como uma medida preventiva. Na fundação, tem-se como principal risco a ruptura da fundação do maciço ou diques de altinhamento, podendo gerar efeitos catastróficos, como a ruptura da estrutura, a causa da deformação provocada pela execução da berma de equilíbrio, como controle, análise e tensão-deformação, monitoramento rigoroso da estrutura durante as obras, bem como monitoramento das deformações e poropressões, como medidas de prevenção e detecção. Outro modo de falha identificado como principal, processo de liquefação dos rejeitos na fundação, levando à ruptura da barragem e inundação do vale ajusante, devido a excesso de poropressão provocadas pela execução de berma de equilíbrio, cujo controle é a análise de dissipação da poropressão para definição da velocidade de construção, bem como monitoramento das deformações e poropressão. Por último, a ruptura da fundação em condições não drenadas, podendo também gerar um efeito catastrófico de ruptura da estrutura, cuja causa seja a modificação do estado de tensão devido às obras. O controle recomendado, análise tensão-deformação e monitoramento rigoroso da estrutura durante as obras como meios de prevenção e detecção. Destacando-se apenas os principais riscos, no artigo é possível verificá-los todos com mais detalhes, mas vamos passar adiante aqui na apresentação, onde apresenta-se uma síntese dessa análise crítica dos resultados. Então, os resultados da análise de riscos demonstram que os principais meios de detecção de falhas durante as obras de descaracterização são realizados através do monitoramento da estrutura e inspeções de campo, o que reforça a importância de instrumentação robusta, definição de níveis de controle confiáveis, baseados em estudos de engenharia e equipe técnica qualificada para acompanhamento. Reforça-se também a importância dos estudos detalhados de engenharia para avaliação do comportamento da barragem, frente aos carregamentos impostos durante a etapa de descaracterização, como medidas que se destacaram no controle preventivo de falhas. Recomenda-se, então, uma revisão do sistema de monitoramento da estrutura para atendimento aos critérios de controle definidos pela projetista, bem como atualização do plano de segurança, manual de operação e monitoramento da barragem, com definição clara dos responsáveis pela manutenção, monitoramento e obras na estrutura, consolidados no plano de comunicação e gestão de riscos da obra. Em caso de estruturas com DPA alto, que é o dano potencial associado, identificação de riscos com elevada probabilidade de ocorrência ou difícil controle, considerados riscos intoleráveis na metodologia, recomenda-se que sejam adotadas ações para mitigação dos possíveis impactos, como a evacuação preventiva da população da zona de alto salvamento, ZAS, antes do início das obras, e ou a construção de uma estrutura de contenção de contingência ajusante da barragem. Traz-se aqui um exemplo de uma estrutura de contenção ajusante de uma barragem construída pelo Metó Montante, pela mineradora Vale, na cidade de Barão de Cocais, Minas Gerais. Como conclusão, verifica-se a utilização da análise de modos de falha e seus efeitos, FEMEA, como ferramenta de gestão de riscos geotécnicos, permite à equipe de gerenciamento das obras de caracterização se familiarizar com a estrutura, conhecer seus riscos intrínsecos e os novos riscos originados dos processos de descreterização, e também direciona as ações da equipe através da matriz de priorização dos riscos, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência das falhas e possível ruptura da barragem durante o processo de descreterização da mesma. Muito obrigado a todos. Coloco-me à disposição para responder eventuais dúvidas.